E olha, hoje pela manhã o prefeito Ângelo Guerreiro lançou a campanha de Natal no Comércio Central de Três Lagoas. Também assinou aí a ordem de serviço para recapiamento de algumas vias no centro da cidade. Vamos ver. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o presidente dos sindicatos ligado ao Comércio de Três Lagoas, lançou a campanha de Natal 2021 no Comércio Central de Três Lagoas. A cerimônia aconteceu na Praça Ramstab e contou com a presença de vereadores, secretários e pessoas ligadas ao comércio. A campanha de Natal é a data mais aguardada, pois marca a retomada da economia que foi abalada durante a pandemia. É o que todos os comerciantes estão esperançosos e nós também estamos esperançosos. Que Três Lagoas não para. Três Lagoas nós temos uma família de pessoas trabalhadoras e o nosso comércio é persistente. Nosso comércio é confiante, o nosso comércio é ativo, sempre com grandes novidades. E Três Lagoas, ela cedeia toda a nossa costa leste. Não somente aqui em distrito, mas em diversas cidades que vêm até Três Lagoas para poder fazer as suas compras. E o nosso comércio está preparado para poder atender cada um de vocês, consumidores, a todos que de outras cidades, até de outro estado. Nós estamos aqui vizinho do estado de São Paulo e nós temos muita clientela. E aqui com os representantes do comércio local, presidente Suede, aqui nós temos o Eurides, temos a Fê Comércio. Enfim, muitos aqui que realmente muito bem representam o comércio. E o município de Três Lagoas sempre foi parceiro do nosso comércio local. Com certeza estaremos aí aquecendo para o próximo ano que todos, desejar que todos que sejam, que recuperem o que perderam no decorrer desses 20 meses. Vamos retomar essa economia. Na ocasião, deu início também o recapeamento da Rua João Carrato e outras vias do centro. Porque a área central é merecedora, então com isso já desenvolvemos o projeto. E no dia de hoje já se inicia esse recapeamento que é muito bem merecido, né? Para que a nossa equipe do Departamento de Trânsito já entre podendo aí fazer toda a parte da sinalização, não somente desse quarteirão, mas toda a área central do município.